Música Obrigado de verdade A todos que compareceram A lotação total por esperar pelos aviões Abriu os portões aqui meio dia Brincadeira não, quase 12 horas De show, de evento, de show De artista e por aí vai Enfim, vamos falar do que é bom Showzassa aqui no Vila Mix São Paulo A gente pegou depois do Fifth Harmony Showzão curto mas intenso 50 minutos só de show mas foi muito bom Boa noite gente Acabamos agora aqui no Vila Mix São Paulo Né Wagner Tô levando esse rapaz pra comer Que ele tá com fome Tá sofrendo desde meio dia, avião quebra Não abre porta Primeira vez que eu vi usar metade do avião Nunca vi na minha vida isso Mas tem o gol Gente Olha gente daqui a pouco tô no palco Aqui no Vila Mix São Paulo Tô com o meu Como eu quero A Amandinha tá aqui também Deixando o vídeo mais bonito Então volta aqui pra cima Que a gente tá com o link aqui Só botar que a gente daqui a pouco tá ao vivo Tamo junto Vila Mix live ao vivo no YouTube Valeu Passa o passo a passo list Da rede social Aqui na casa O meu é Arroba Xandê Muda avião O Facebook Eu não sei quem sabe É ele Oficial aviões Oficial aviões E o Twitter é a mesma coisa Passa o seu também Jairinho Tem um Que evento massa Próximo ano eu quero ir Eu acho que de sábado pra cá Já deu uma virada de chave Ah então ano que vem A gente já sabe Que vai ter de novo Vai ter vocês lá Eu quero vocês E vem cá Já sempre em outubro Sempre em outubro O dia que o avião nasceu Eu vou ter dezenove O dia que foi sucesso Aquele que ficou no Brasil Marcado Sábado foi meu Exatamente Fala um pouco pra gente Eu tô fraco A fantasia né A fantasia Todo mundo é fantasiado Pois é A gente que não é saber A gente que não é saber